As duas adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos, foram presas em flagrante após denúncias de que elas estariam praticando furtos em algumas lojas na Avenida Goiás. Ao ser acionada, a polícia chegou até uma das adolescentes. As peças furtadas de duas lojas no centro foram recuperadas. E foi exatamente nessa segunda loja aqui na Avenida Goiás que as duas menores foram flagradas praticando o furto. Uma das funcionárias chegou a perceber a ação quando as menores subtraíram algumas peças e colocaram dentro da bolsa. Foi quando uma das funcionárias acionou a polícia. A partir do momento que o Copom noticiou sobre um furto numa loja de roupas aqui no centro da cidade, a equipe deslocou até o local. E segundo o relato de funcionárias lá da loja, ela questionou que as duas adolescentes havia praticado um furto em uma loja e automaticamente foram para essa loja. Chegando lá, elas experimentavam roupas e consequentemente colocavam as roupas dentro de uma bolsa. No momento em que o funcionário observou a ação delas e foi abortado do furto. Houve um entrevê entre a funcionária e as adolescentes, uma chegando quase acertada com o capacete. Em diante de mão, as duas adolescentes fugiram do local. Em diante de mão, deslocamos até na residência e de fato conseguimos localizar ela. Indagamos ela a respeito do furto e ela realmente confirmou. Ela foi apreendida, retornamos à loja, foi feito reconhecimento por parte das funcionárias e consequentemente a apresentação dela aqui na delegacia, onde o delegado deliberou pelo bolejinho circunstanciado, apreensão e restituição do material furtado para o pessoal da loja. O que chama a atenção da polícia é o fato das menores agirem deliberadamente na prática do furto em duas lojas no centro da cidade. Foram duas lojas, uma ficou ao lado da outra, tudo questão de fração de segundos. A primeira loja que ela subtraiu as peças de roupa, a funcionária foi rápida demais, foi muito rápida. Ela entrou no provador, experimentou as roupas e por questão a fração de segundos ela saiu sem ninguém perceber. E logo após essa ação, deslocaram para outra loja que ficou ao lado. Ainda deve ser investigado a possibilidade da existência de mais vítimas dessas mesmas menores. No momento nós atemos só por esse fato aí, essas duas ações dela. E aqui na delegacia certamente a polícia civil, ou seja, o pessoal da DEPAI, que é o órgão que encarrega de apuração de atos infracionais, deverá checar os antecedentes delas, se elas praticaram outro tipo de ação criminosa nesse sentido.